Quem é o cara que chegou e falou, não, o que é isso? Vai entrar com esse conjunto de joias, 16 milhões de reais? É esse cidadão aqui, ó, é o Mário de Marco Rodrigues de Souza, ele é delegado chefe da alfândega no aeroporto de Guarulhos e o nome dele tá bombando agora nas redes sociais após essa revelação toda das joias da Arábia Saudita, né? Segundo mostrou o UOL, o de Marco negou um pedido do então secretário da Receita, o Júlio César Vieira Gomes, aquele que ganhou um cargo lá em Paris, para liberar os itens no aeroporto de Guarulhos por uma falta de previsão legal. À época ele era o chefe da divisão de conferência de bagagem, era ele, lá do aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, o cargo que havia assumido em dezembro de 2017. Bom, ele é auditor fiscal da Receita desde 2006, o de Marco, fez carreira na vigilância de bagagens do aeroporto, em setembro do ano passado ele assumiu o comando da alfândega no terminal e com o cargo de chefia, ele passou a ter um salário de R$ 36.400,00 bruto, né? Em dezembro passado, devido aos adicionais, o seu salário líquido inclusive aumentou, ganha R$ 56.200,00, e ele já foi também, já participou de um reality show e também por isso também ficou famoso, mas foi um reality show falando da realidade dos aeroportos, foi um reality da Discovery, que é Aeroporto Área Restrita. A série mostra a rotina dos fiscais da Receita e agentes da Polícia Federal e ele sempre muito discreto, sem perfil nas redes sociais, ele acabou participando e agora está sendo chamado pelos internautas de Matheus Solano da Receita. É ou não é um bom personagem, Jefferson? O que você achou? É um bom personagem e mostra também um pouco desse surrealismo da política brasileira e também esse espetáculo que acaba acontecendo, ou seja, tudo leva à questão do espetáculo e das pessoas, mas eu só tomo cuidado e acho que a gente deve tomar cuidado também, para que essas questões acabem não encobrindo o que de fato a gente precisa se preocupar em investigar, que é justamente as questões das motivações desses presentes e por que essa comitiva que passou pelo sistema comercial de voo não declarou esses bens. E eu acho também que o auditor foi bastante corajoso e me parece também bastante profissional em impedir que essas... que elas não fossem levadas, as joias, e que isso viesse a público.